Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava bomba girassigana de fé Ela parou e deu minha mão, e disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de fé Ela parou e deu minha mão, e disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de fé Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava bomba girassigana de fé Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava bomba girassigana de fé Ela parou e deu minha mão, e disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de fé Ela parou e deu minha mão, e disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de fé Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava bomba girassigana de fé Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava bomba girassigana de fé Ela parou e deu minha mão, e disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de fé Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava bomba girassigana de fé Amém!